Hoje o desafio é o seguinte, Aladdin versus Novo Neuer. Serão três desafios e o vencedor desse desafio aqui leva mil reais. Se você vai torcer pro Aladdin, deixa o like. Se você vai torcer pro Novo Neuer, deixa o dislike. Gente, direito a um desafio, qual desafio você escolhe? Cara, hoje eu jogo tudo pra ele, pode escolher tudo que você quiser aí, ó. Tic-tac, tiro livre que ele gosta. Tiro livre e um x1, né? Galera, vamos lá, primeiro chute dele. Ah não, cara. Ô, ô, é isso aí que é assim que você quer ganhar do Aladdin, cara? Escapou. Escapou um chute horroroso desse. Ô, o senhor tá treinando esse dia a semana inteira, cara. A bola é ruim. Pelo amor de Deus, cara, os inscritos estão assistindo esse aqui e vai falar o quê do canal? A bola é ruim. Segunda, ó, bola nova, cheia. Ah não, cara. Ó, não, você não tá sabendo? É x1, hein? Ele mandou um áudio pra mim, ele mandou um áudio pra mim, desafiando o Aladdin x1, cara. Ó, vai. Segunda chance, terceira chance, cara. Pelo amor de Deus, gente. Partiu, bateu? Ah não, novo Neuer. Ó, novo Neuer, ó, é aqui, ó. Deixa eu te ensinar. Ó, aqui é posicionamento da bola. Você vem aqui, ó, ó. Pá, mete o arco, a chapa, ó. Ó, posicionamento do pé. Na bola, pelo amor de Deus, cara. Ó, Aladdin, Aladdin realmente parou em 2017. Você tá tirando o cheiro do novo Neuer? Bora. Partiu, novo Neuer. Ah, nossa, cara. Pelo amor de Deus, gente. Cara, você não fez nenhum gol porque você é ruim, tá? Seu ruim, decepção, somente assistir esse vídeo aqui. Tá acontecendo, meu Deus. Olha quem que você joga, velho. O quê? Cara, fazer o quê? Tipo assim, de vez em quando, o Real Madrid joga com a La Veste. Real Madrid naquela, na Copa, na Copa da Alemanha lá, com a Real Madrid joga. O Real Madrid pega time de terceira, quarta divisão, cara. Você tá me julgando lá embaixo. Eu não tô jogando você lá embaixo, cara. Cada dia tá abaixando. Por favor, respeite seu adversário. Tá valendo mil reais esse desafio, tá? Tá lá na mesa lá, cara. Cara, eu me julgando esse passo que eu vou ganhar na minha vida, tá? Tudo bem, tudo bem. Agora faça a sua parte que ele não fez nenhum gol, tá? Você tá falando muito e não tá fazendo nada. Bora lá, Aladson. Olha, melhorou, cara. Melhorou a temática do vídeo. Aladson. Aperte o Aladson. Ah, não, gente. O inscrito vem aqui, cara. Cadê o arco da banana? Cadê a destreza? Cadê a destreza? Ah, não tem destreza, cara. Ele quer falar de ti, cara. Ele quer falar de ti. Você vai ganhar isso, Aladson? Aladson, não sei o quê. Aladson, blá, blá, blá. Aladson. Tá 1x0, mas não acabou o jogo, cara. Eu sei que não acabou, mas eu vou parar. Não acabou, tá? Agora, galera, é desafio do tic-tac. Partiu, Aladson. Aladson, meu Deus! Na trave, galera. Galera, é desafio novo, Neuer versus Aladson. E vamos ver, vamos ver qual vai ser a relevância desse desafio aqui. O Aladson deu o tapa ali no canto, ele faz ficar um posturado. Esse é um gol, não acabou com ele, galera. Lembrando que o Aladson tá machucado, né, galera? Machucou o joelho ontem, mas ele está posturado aqui, dando a sua batida. Olha o gol. Errou, Aladson. E o último chute de Aladson agora, será que ele vai guardar? No último desafio, ele aguardou. Agora, rolou. Partiu. Ah, não, aí é pênalti. Ô, Gustavo, vem. O senhor tá aí pra isso, recebendo pra isso, cara. Dá um passe errado desse. Vamos lá, hein. Partiu. Aladson, Aladson, Aladson. Ah, não, gente. Ah, para, Aladson. Pelo amor de Deus, cara. Tá lesionado, não sei se é por isso. Tá lesionado? Agora, novo nóia, ó. Partiu o novo nóia. Será que ele vai surpreender? Novo nóia bateu? Ah, cara, eu vou falar com ele pra você. Até a minha vovozinha faz melhor. Oi? Como é que é novo nóia mesmo? Não é novo ruim, não. Cara, isso aí é de tudo, cara. Mesmo o novo nóia. Menos o novo nóia. Olha aí, cara, que horroroso. Que horroroso. O galera tá no chat aí reclamando, cara. Olha aí. Até para dar o tapa, ele deu o tapa errado. Partiu o novo nóia. Meu Deus, isso aí é reculpa o caduzão. O caduzão nem soou ainda, cara. Vem, vem. Partiu o novo nóia. Cara, e errou. Cara, sinceramente. O senhor é horroroso, cara. Ô, cara. Ó, tá um a zero pra lá, Edson. E nós vamos ter que colocar... Vou ter que colocar mais dois desafios aqui, cara. Porque isso é muito ruim. Galera, como os dois foram péssimos nesse... Calma aí. É pênalti e depois é dois toques. Tá? Três oportunidades pra cada um no pênalti. Alternadas. Cara, é a sua vez de começar. É a sua vez. Não é o que você quer, cara. Tá? Tem que seguir as regras. Vamos lá. Novo nóia. Ó, fez. Parabéns, novo nóia. Ele fez um gol, cara. Tem que parabenizá-lo. A Lightson. Calma e posturado, a Lightson. Partiu a Lightson. Ó, ô louco. Que destreza, hein, a Lightson? Tristeza, né? Tristeza porque olha o que você tá fazendo comigo, cara. Olha o que você tá fazendo comigo. É o Novo Norte, cara. Tem que parar de parar em 2017, tá certo. Contronamento do Novo Norte, cara. Olha! Foi gol? Acho que foi gol, hein? Não foi? Foi não? Eu acho que foi gol, cara. Ah, vale mil reais, viu? Vale. O presidente mandou, é sério. É sério, mil reais. Errou! Cara, o senhor é um cara soberbo, tá? O senhor é soberbo. É isso que o senhor é, tá? O senhor é soberbo. O que tá acontecendo aqui, cara? Meu nível tá abaixo. Partiu o Novo Neuer. Errou! E agora o Lightson pode fazer dois a zero, hein? A Lightson agora pode fazer dois a zero. Partiu o Lightson. Errou. Cara, não fez dois a zero. Continua um a zero. E agora... Não, calma aí, cara. Calma aí que agora é dois toques. Dois toques. Ou um toque. Dois toques e um toque. E agora é o Alasko que começa. O senhor quer fazer, por favor, se você retirar? E agora não é o senhor, cara. O senhor quer essa boca? O senhor respeita? Eu calo a minha boca como eu sou narrador, cara. Como que eu calo a minha boca? Tem como, cara? Eu vou pedir pro narrador calar a boca. Agora é dois toques, galera. A Lightson dominou, bateu. We are. Quase, hein? Vamos lá. Agora bateu. Olha! Vamos ver, hein? Agora, a Lightson. Errou! Cara, o Lightson não tá fazendo gols hoje, não, hein? Vamos ver. A Lightson. Agora, dominou. Vai fazer. Errou. Errou os quatro. Errou porque é ruim, tá? Você precisa fazer um pra empatar com ele, hein? Um toque ou um toque? Agora, o Novo Neuer dominou, bateu. Errou! Ele empatou com o senhor. Tem mais um desafio. Tem mais um contra um depois. Vai fazer, Bapá. Agora. Dominou o Novo Neuer. Olha, quase que ele faz dois, cara. O Novo Neuer foi buscar o empate contra a Lightson. Novo Neuer. Olha, dá pra ter buscado, hein? Dá pra ter buscado. Agora, Novo Neuer dominou. Olha, destreza. Ó. Empatou. Vem os dois aqui. Os dois aqui, faz favor. Tá empatado um a um. Ele ganhou um desafio. Foi dos dois toques. E você ganhou um. Foi o primeiro. O problema é agora, né? Agora é x1. Agora ele não pega. Agora eu falo... Bora lá, então? Bora? Bora? Autores o árbitro! Ó, tá os dois aí, galera. Vamos ver. A Lightson versus o Novo Neuer. Tá um a um o jogo, galera. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, já deu o tapa ali a Lightson. A Lightson com ela. Calma e posturado. A Lightson. E o Novo Neuer já desistiu. Olha o gol! Sobrou. Quer ver? Quer ver? Novo Neuer. Agora quase que o Novo Neuer faz dois a um, cara. O Aladim tá rindo da situação. E vamos ver. Agora, partiu. Novo Neuer... Falta aí. Pegou na mão. Pegou na mão. Pegou na mão. Vai, vai, vai. Continua. Tá com a Lightson. Tá com a Lightson. Agora, a Lightson. Ele versus o Novo Neuer. Novo Neuer. Ó, deu uma derrapada ali a Lightson. Ih, já driblou. Agora vai fazer. A Lightson bateu. Na trave! O Mar não tá pra peixe hoje não, hein, Sereio. Eu ganhei, Mar. Ô, Sereio. Sereio. Um a um. Tá um a um o jogo, filho. Tá um a um. Pra quem disse que seria goleada. Não tá sendo goleada, não. A Lightson. Com ela. Ô, meu papai. Agora a Lightson pedalou. Bateu na trave. Vai. Pega. Chuta pro gol, Novo Neuer. Chuta pro gol. Novo Neuer. Agora, na destreza. Vai. Ô, meu Deus. Não, nossa. Não. Não, o Gunnar ganhou o jogo. Acabou. Acaba a partida. Acabou. Acabou o jogo. Da Bruan. Ele demissou do jogo. O senhor tá demitido do jogo, cara. Não, vamos lá. Não, mas acabou o jogo. Não, acabou logo. O cara saiu da partida. Ô, o cara saiu da partida, cara. Da Bruan. Meu Deus. Meu pai. Ai. Isso vai para o Instagram. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Isso vai para as redes sociais, cara. Eu vou entrar ali, cara. Meu Deus. O que aconteceu aqui, cara? Tá um a um o jogo. Cara. Sinceramente, cara. O quê? Olha o tamanho do juílio. Não, 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 não. Olha aqui. Você quer o quê? Quer dar W-A pro cara? Não. Vamos jogar. Sabe por que o cara está destruindo? Vamos lá, hein. Boa, não, não, não. Você vai ter que ter, viu? Aladson. Cara, está um a um, hein, Aladson? Aladson. Cara, o Aladson não está conseguindo jogar contra o Novo Nord. O Novo Nord está fechando os espaços de Aladson, cara. O Novo Nord está surpreendendo. Passou ali o jogo normal. Sai com o jogo. Aladson. Aladson. Olha, tentou o drible. Opa. Opa. Meu Deus. Se não é a falta, ia ser um golaço. Agora, Aladson. Ele com ela. Cara, está um a um. Aladson. Olha, o Novo Nord tentou pegar. Aladson. Agora, na destreza. Bateu. Gol. Ó, vamos lá, hein. Tá aí. Novo Nord. Está com ela. Está com ela. Novo Nord. Pedalou. Ó, o Novo Nord tem uma marcação muito firme, cara. Para quem dizia que o Novo Nord não ia surpreender, ele está surpreendendo. Está surpreendendo muito. Aladson. Vem com ela. Ah, meu Deus do céu. Cara, você está entrando na mente do Aladson. Você está se mostrando. Cara, é o... Ó, nem o Bolívia conseguiu entrar na mente do Aladson. Igual o Novo Nord está entrando, cara. Ó, é o maior adversário que o Aladim já enfrentou. O maior adversário... Posso surtar? Meu Deus, cara. Está um clássico. Olha, olha como ele domina. Olha. Opa, meu Deus do céu. Que domínio. Olha que técnica que ele tem, esse Novo Nord, cara. Como joga esse Novo Nord. Vai correr. Agora bateu. É 10 e faixa. Bora na caixa. 10 e faixa. 3 a 1 jogo, hein? Novo Nord. O cara resolveu jogar. O Novo Nord resolveu jogar. Agora, o Novo Nord pedalou Aladson. Está com ela Aladson. Vai fazer o quarto. Errou. Está com ela. Meu Deus. Defendeu o Novo Nord. Cara, o que é isso? O que é isso? Agora, Novo Nord com ela. Oh, meu Deus. Que caneta. Agora vai fazer. Acabou. Acabou. Olha só. Olha o dinheiro aí, olha. O senhor? Tá? Olha, caiu um real de sorriso ali, olha. Esse dinheiro aí do senhor. Só que eu não aceitaria esse dinheiro não, viu? Aceitaria esse dinheiro aí não? Sabe por que eu não aceitaria esse dinheiro? Por causa da caneta que o senhor tomou, cara. Eu tomei uma. Duas. Duas.